Mulher que quase foi morta pelo ex-companheiro pensa em se mudar de cidade. O agrestor está solto e pode voltar para cumprir a promessa de morte. Cara Ramiro, na sua tela. Uma jovem bonita que amava cuidar dos cabelos. Vaidosa Bruna Caroline, de 23 anos, também gostava de estar sempre maquiada para ficar bem nas fotos postadas nas redes sociais. Mas hoje, a realidade da moça é bem diferente. O meu cabelo era comprido, na cintura, se cortou meu cabelo, porque eu não podia falar com ninguém. Não tinha acima de tudo o que eu fazia. Para ele era tudo motivo de ciúmes. O rosto e o corpo estão cheios de pontos, hematomas e marcas roxas. Ela foi vítima de violência doméstica. Bruna conta que o companheiro Marcos Vinícius Ferreira, inconformado com o fim do relacionamento, cortou os cabelos dela, a agrediu e a esfaqueou com 16 golpes. Mesmo muito ferida, ela sobreviveu. Depois de quase morrer, Bruna só pensa em encontrar as filhas do primeiro casamento. Ao mesmo tempo, ela tem medo do que as crianças vão pensar ao vê-la tão machucada. Porque olha a minha situação, olha como que eu estou. Vou chegar na minha casa, minha filha vai me ver desse jeito. Vou falar o que é pra ela? Que não... A pessoa que nem é pai dela, sabe? Nem o pai dela nunca. Ele não criou de cabelo meu. Olha o que ele fez comigo. Datena, a vítima, sabe bem os perigos que corre. E tem medo que o Marcos Vinícius, que está foragido, volte e apareça para se vingar. Por isso, ela vai deixar essa casa, onde mora, aqui no Parque Santa Helena, na Zona Leste de São Paulo, região do Itaim Paulista. E toda a família vai se mudar de cidade para conseguir ficar em segurança. A jovem só quer ter a chance de recomeçar a vida e ser feliz. Eu vou ver minhas filhas, meu cabelo vai crescer, as marcas vão sair do meu rosto. Cicatriz vai ficar, mas eu vou poder ficar perto das minhas filhas, da minha família. E agora eu vou poder ficar perto da minha família.